Olá! No novo tempo, no novo normal, somos partícipes dessa nossa mudança. Então, se inscreva, ativem o sininho, dê um like, comentem, compartilhem e para de loucura e roda a vinheta. Mozart, o gênio da música. Quem nunca ouviu falar de Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart. Era um menino sorridente e bem composto, com roupas a rigor, com uma peruca e rosto cheios de pó. Assim eram os costumes da época. Mozart aprendeu a ler e escrever notas musicais bem cedo. Começou a escrever composições aos seis anos de idade. Imagine, desde a mais tenra idade, com um estilo inconfundível, que o tornou célebre e eterno. Aos dez anos, encantou os holandeses. Aos catorze, após ouvir um miserele longo e difícil pelo coro do Vaticano, ao chegar em casa, transcorreu todas as notas. Assim mesmo, cometeu três erros. Ainda assim, o Papa lhe concedeu uma condecoração. O pai desse menino era Leopoldo Mozart, um violonista medíocre, mas bom professor de música, e que começou a explorar a genialidade do filho, que se apresentou até para os reis da França e da Inglaterra, além da família imperial austríaca. Mozart, portanto, nunca se tornou rico com isso. Ao invés de moedas de ouro, recebia caixas de rapé, fivelas de prata, berloques, entre outras coisas. Mozart também nunca frequentou uma escola sequer. Com 26 anos, Mozart se casou com Constança Weber, e da qual tiveram sete filhos, das quais cinco destes morreram na infância. O frio úmido de Viena era sem tamanho hilário para não parecer tragicômico. E por não terem agasalhos para todos, Mozart e Constança foram pegos dançando freneticamente por um amigo, para que o frio não paralisasse seus membros. Acredado daquela situação, o amigo em visita passou a comprar lenha para o casal, para que não precisassem mais fazer aquilo. Mesmo com todas as coisas tristes de sua vida curta, doença dele mesmo, perda de filhos, falta de dinheiro, esposa com saúde frágil, ele entoava só canções alegres. No seu leito de morte, Mozart ainda ditou, com a voz trêmula, mas embargada de emoção, as notas do Hekian sobre o juízo final. Foi um artista incrível, um gênio que até o seu último sopro de vida, entoou a alegria de viver. Fico por aqui, um beijo grande, enorme, no coração de todos. E segue a campanha de inscritos, um aos mil, dois mil, três mil, e daí por diante. Tchau, 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 tchau.